A Justiça de Goiás condenou o homem auto-intitulado como João de Deus a mais 109 anos de prisão. Essa nova condenação é referente a 8 crimes de estupro e 26 violações sexuais. Ele também vai ter que pagar mais de 100 mil reais de indenizações às vítimas. João Teixeira de Faria já havia sido condenado em outros 6 processos. Juntas, as penas ultrapassam 330 anos de prisão. Ele segue em prisão domiciliar por determinação do Tribunal de Justiça de Goiás. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, formações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Foca no reality, que tem muito da realidade. Fala sério, é um baita show. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.